Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui e no vídeo de hoje falaremos a respeito do concurso dos Correios. Tem muita gente que está na dúvida se estuda agora para este concurso ou se deixa para depois, porque ainda tem dúvida se realmente pode sair um edital deste concurso ainda este ano. E o que eu posso dizer para vocês é que eu não vou te dar uma martelada de 100% certeza, mas pelo que tudo indica e pelo que vocês verão aqui neste vídeo, tudo indica que teremos um edital aberto para este concurso ainda no segundo semestre deste ano ou no primeiro semestre do ano que vem, tudo bem pessoal? Deixa seu like neste vídeo para demais pessoas acessarem o conteúdo, inscreva-se no nosso canal caso não seja inscrito ainda. Então pessoal, veremos aqui porque eu estou dizendo isto. Olha, existe a possibilidade de um concurso sair 12 anos depois do último concurso. Primeira coisa aqui é que tivemos concurso dos Correios ainda no ano de 2011. Então de lá para cá, 12 anos depois, os Correios estão defasados no quesito mão de obra. Então está precisando mais que urgente de mão de obra nos Correios, tá pessoal? Mão de obra efetiva. Outra coisa que sinaliza que terá logo, logo um concurso, porque o atual presidente do Brasil, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, revogou os processos de privatização de oito estatais. Dentro destas, os Correios estão também listados. Ou seja, os Correios no governo anterior quase foram privatizados, mas neste governo agora já está revogada essa privatização. Não tem mais condição de ser privatizado, pelo menos nesses últimos quatro anos. Então se não vai privatizar os Correios, deve ter concurso, porque tem que cobrir o déficit de mão de obra que está defasado nos Correios. E outra coisa ainda que tudo indica que teremos, pessoal, concurso ainda, porque em 2017, os Correios chegou a iniciar os preparativos para um concurso. Então os Correios estavam ali preparando um concurso e tudo mais, só que veio o governo anterior e falou, olha, vamos privatizar os Correios. E daí parou todos esses preparativos. Olha, acabou não se concretizando. Então os Correios já têm uma tentativa de concurso desde o ano de 2017. Está parado ali. Na época, a expectativa foi de duas mil vagas, além dos cadastros reserva, tá pessoal? Então se em 2017, cinco anos atrás, na verdade oito anos atrás, seis anos atrás, já teríamos ali duas mil vagas. Então hoje, a expectativa para hoje será de pelo menos cinco mil vagas, tá pessoal? Lá em 2017 era de duas mil vagas e hoje, no momento, a expectativa ali está de cinco mil vagas pelo menos, porque desde 2017 os Correios já vê que tem necessidade de um novo concurso, tá? Olha lá. O edital apresentaria oportunidades para carteiro e operador de triagem e transbordo. Ambos os cargos exigiam ali nível médio completo. Então o carteiro ali já fica preparado, que com certeza, quando sair um edital, vai ter vagas para carteiro, tá pessoal? Então pessoal, diante de tudo isso que eu apresentei para vocês, é muito provável sim que teremos concurso logo, logo. Pode ser que não saia ainda este ano, né? A prova, mas pode ser que lá pelo início do ano que vem vocês estarão realizando uma prova dessa daí. Então compensa ou não começar agora? Compensa. Principalmente se você não estiver estudando para nenhum outro concurso. Agora, se você estiver estudando para outro concurso, eu aconselho a atender as expectativas do concurso que vocês estão estudando. No caso, quem está estudando para o Banco do Brasil, continue, vai lá, faça a prova e tudo mais. E depois da prova do Banco do Brasil, vocês terão a oportunidade de começar os estudos para os Correios. Agora, se você está parado de tudo, comece estudando agora, porque vai valer a pena e quando um concurso sair dos Correios, você já está preparadíssimo, tá bom? Eu vou deixar aqui no link materiais de estudos, caso vocês precisam de um guia para os estudos dos Correios ou de qualquer outro concurso. Tudo bem, pessoal? Grande abraço, fico por aqui, falou e até a próxima!